Vamos começar com você, para a gente já falar dos dados de São Paulo, né? Que é a pesquisa que mostra, deixa eu pegar aqui para a gente poder falar direitinho aqui, ó. Fernando Haddad, 36%. Tarcísio de Freitas, 22%. Rodrigo Garcia, 19%. Há, portanto, aí um empate técnico agora entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas. Depois a gente tem Gabriel Colombo, do PCB, com 1%. Antônio Jorge, Democracia Cristã, com 1%. Carol Vigliar, Unidade Popular, 1%. Elvi César, 1%. Altino Júnior, PSTU, 1%. Vinícius Poit, 1%. Brancos e Nulos, 11%. Não sabem, 7%. Toledo, queria a tua análise aí dessa primeira rodada. Me parece aí o empate do Rodrigo Garcia com o Tarcísio de Freitas. Tem um efeito desse último debate da TV Cultura? O Tarcísio de Freitas bateu num teto? Isso pode ser uma má notícia para o Bolsonaro de bater num teto em São Paulo? Dificuldade para crescer? Como é que você analisa, meu caro? Bom, Kennedy, é uma pesquisa muito interessante essa, porque ela muda o cenário em São Paulo. A gente, até o final do debate, nessa semana, que a gente cobriu ao vivo juntos aqui também, nós três, O que a gente estava dizendo? O governador Rodrigo Garcia tinha perdido o debate, tinha sido o mais atacado de todos, e, portanto, isso seria bom para o Tarcísio de Freitas, porque é com quem ele disputa a segunda vaga no segundo turno. No entanto, ao final do debate, teve aquela cena horrorosa daquele deputado fascistóide que ia atacar a jornalista, e isso mudou completamente o cenário, porque a reação e os comentários sobre essa agressão foram muito maiores do que sobre o debate em si. Eu acho, sim, Kennedy, que pegou um efeito do debate nessa pesquisa, porque a gente vê o Tarcísio de Freitas que vinha crescendo... O Datafolha estava em campo havia três dias, não é isso? Então teve um dia de campo que pegou o efeito do debate, ou seja, pode ter ainda um efeito decantando ainda, não é isso, Toledo? Sim, mas já parou, porque a trajetória do Tarcísio qual que era? 16, 21, 22, quer dizer, ele parou, ele bateu num teto, e, ao mesmo tempo, o Rodrigo vinha de 11, tinha ido para 15 e agora foi para 19. Está subindo. Ele pulou quatro pontos e quatro pontos. Sim. Eu acho que aí é um outro efeito, aí é o efeito da propaganda na televisão, O Rodrigo assumiu faz poucos meses o governo, era desconhecido, está se tornando conhecido graças à propaganda, está melhorando a avaliação dele, a avaliação do governo de São Paulo cresceu, era 22% de ótimo e bom no dia 18 de agosto, passou para 27% no dia 30 e agora está em 31%, enquanto a avaliação negativa caiu de 17, 14, 13. Então, o saldo positivo dele melhorou bastante e ele fatalmente converteu eleitores indecisos, porque, se a gente olha lá, da pesquisa anterior para essa, diminuiu três pontos a taxa de indecisos, de 10 para 7 e o Rodrigo cresceu quatro. Então, a maior parte desses votos que ele ganhou vieram, veio dos indecisos. E deve ter uma beliscada também ali nos outros, que tinha 8% distribuído entre outros candidatos e agora só tem seis. Então, Kennedy, eu acho que o resumo dessa pesquisa, para começar, é que mudou o cenário em São Paulo. E eu acho que, se continuar nessa toada, se não acontecer nada de excepcional, como aconteceu essa semana, que mude essa tendência, muda, inclusive, o cenário do segundo turno, mas isso a gente fala depois.